Segundo os auditores do Fisco de Goiás, com as medidas propostas, vai ser possível aumentar a arrecadação do Estado em 8 bilhões de reais em até dois anos. São sete medidas no total. Só com a limitação de benefícios fiscais e a correção de distorções, seria possível economizar cerca de 150 milhões de reais por mês. É possível sair rapidamente dessa situação e ter nossos salários em dia, ter as políticas públicas sendo implementadas, ter a sociedade sendo atendida nas suas demandas. Os auditores também fizeram a proposta de criar uma contribuição financeira sobre commodities, como soja e milho. A taxa, que já é cobrada nos outros estados da região centro-oeste, poderia render 700 milhões de reais por ano, que seriam usados exclusivamente num fundo de infraestrutura. A definição de alíquota, a definição de como essa distribuição vai ser feita, aí já é um trabalho um pouco mais aprofundado, mas o princípio é de resguardar o Estado, o poder público dos recursos que ele precisa para atender o próprio produtor. Outra proposta pretende diminuir a quantidade de isenções de IPVA em Goiás. Hoje, cerca de 15 segmentos não pagam o imposto. Os auditores querem limitar a quatro categorias. Táxis, mototaxis, veículos zero quilômetro e para pessoas com deficiência. Para veículos antigos, a isenção subiria de 15 para a partir de 20 anos. Os auditores também defendem a revisão da dívida do Estado com a União. Em 98, ela era de menos de 1 bilhão e 800 milhões de reais. De lá pra cá, o Estado pagou cerca de 6 bilhões de reais em juros, mas a dívida subiu para 9 bilhões de reais. De acordo com cálculos feitos por especialistas, a dívida total já deveria ter sido quitada em 2013. Tem toda uma questão política que envolve o enfrentamento com um ente poderoso como a União, que praticamente concentra boa parte das receitas tributárias do país. Mas é preciso fazer essa discussão, mas isso, um movimento de governadores que tem que ser feito e pode ser liderado pelo seu governador. O superintendente da Receita Estadual esteve na apresentação e prometeu levar as propostas para o governador Ronaldo Caiado. Nós tomamos conhecimento das propostas agora. A gente precisa fazer análise, realmente, análise jurídica e análise técnica. Só a partir do momento que fizermos essa análise que a gente vai poder dar um posicionamento sobre a viabilidade ou não de implantá-las.